Olá querido aluno, aqui é a professora Rafaela Rayão e hoje nós vamos resolver duas questões de matemática, uma de probabilidade e outra de escala. Cinco pessoas estão participando de um sorteio, no qual os prêmios são cinco livros. A escolha dos livros para o sorteio foi feita de modo que a probabilidade de uma pessoa gostar do livro que recebe é 0,8, enquanto a probabilidade que ela não goste do livro que recebe é 0,2. Sabe-se que todas as pessoas têm iguais chances de receber qualquer um dos livros e que o sorteio é feito de forma aleatória, com a probabilidade de que exatamente três pessoas gostem do livro que receberam. Bom, primeiro aqui nós vamos achar o número de pessoas que tem que receber, que são três, e a sua probabilidade de que elas gostem. Sendo assim, nós vamos calcular que n sendo igual a 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 vezes 2, vezes 1. Resolvendo, n será igual a 10. Agora nós temos que calcular a probabilidade de que essas três pessoas que receberam gostem dos livros. Ou seja, essa probabilidade vai ser n vezes a probabilidade que gostem, nós vamos chamar de PA, a probabilidade de que a pessoa goste. Como são três pessoas, nós vamos ter PA vezes PA vezes PA. E a probabilidade das pessoas que não gostem, que eu vou chamar de PB. Duas vezes, porque vão sobrar duas pessoas que não gostam do livro. Sendo assim, nós temos aqui P sendo igual a n, que nós achamos que é 10. A probabilidade que a pessoa goste foi dito que é de 0,8. Ou seja, nós temos aqui 8 sobre 10. Substituindo esses valores. E a probabilidade de que ela não goste foi dito que é 0,2. Ou seja, nós temos aqui 2 sobre 10. resolvendo, nós vamos simplificar. Nós temos aqui 8 elevado a 3, vezes 2 elevado a 2, dividido por 10 elevado a 4. Sendo assim, P vai ser dado por 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Ou seja, nós temos 2 ao cubo elevado a 3, vezes 2 elevado a 2, dividido por 10 elevado a 4. Ou seja, nós temos 2 elevado a 9, vezes 2 elevado a 2, dividido por 10 elevado a 4. Então, P será igual a 2 elevado a 11, dividido por 10 elevado a 4. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa C. Passando para a nossa próxima questão, nós temos aí, uma pessoa decide fazer uma reforma na sala de casa. E para não provocar problemas estruturais, resolve analisar a planta da construção primeiro. Ela nota que a planta da casa está em uma escala de 1 para 200. E mostra que a área da sala é de 21 centímetros quadrados. Qual é a área real da sala em metros quadrados? Bom, nós podemos notar que essa escala está de 1 para 200. Ela está em centímetros e nós precisamos transformar para centímetro quadrado. Ou seja, colocando uma potência, nós temos 1 vezes 4 vezes 10⁴. E é dito que a área é de 21 centímetros quadrados. Ou seja, vamos calcular a área sendo 21 vezes a escala que é 4 vezes 10⁴. Logo, a área vai ser igual a 84 vezes 10⁴. Só que nós sabemos que 1 metro é igual a 10 elevado a menos 2 centímetros. E para transformar em quadrado, nós vamos pegar esse valor e colocar uma potência de 2. Logo, ficará 10 elevado a menos 4 centímetros quadrados. Sendo assim, a área real da sala será de 84 vezes 10⁴ vezes 10⁴ vezes 10⁻⁴. Sendo assim, a área vai ser igual a 84 metros quadrados. E assim, nós estaremos dando fim à nossa aula. Obrigada, eu espero que você tenha entendido e até a próxima!